A parte 1 da música do The Purple, Sometimes I Feel Like Screaming, fazendo a base do tema, pode ser 4P de Opa Letando, que é a melodia 1, 2 em cima de Ré menor e Si bemol, a própria melodia, já chamamos os acordos, uma guitarra, um violão, uma guitarra fazendo a melodia, outra base direta. Tem um salto de corda, é uma música que aborda bastante o slide pra frente e pra trás. O original é slide, mas se fizer em Ré menor pro Óbvio vai ficar uma outra interpretação, mas o original é slide pra frente, slide pra trás, então parte 1, segunda parte em cima de Dó e Lá menor, aí a terceira parte, Sol e Dó, que seria em cima de uns acordes de Bb e Dó, e a parte final, e o Ré menor pro Óbvio, então ela completa, um pouquinho mais rápido, da melodia, tema principal dela.